Hoje vamos apresentar a ordem mais indicada de se ler os livros de J.R.R. Tolkien. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de começarmos a falar como ler os livros de Tolkien, já dá o like aqui embaixo, deixa a sua curtida. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Lá no TT número 23, o César já apresentou duas ótimas dicas de ordem de leitura. Eu também já falei um pouco disso lá na playlist de Tira Dúvidas aqui do canal. Hoje eu vou tentar elaborar um pouco mais sobre o assunto e apresentar a ordem que eu acho que é a mais adequada. Claro que ninguém é obrigado a seguir a ordem que eu estou apresentando. E se você tiver a sua ordem preferida, deixe aqui nos comentários, ok? Cada leitor é diferente e pode ter uma preferência particular. Um fator que deve ser levado em consideração é a idade. Por exemplo, uma criança de nove ou dez anos certamente deve começar pelo Hobbit. Depois, com os doze, já pode ir para O Senhor dos Anéis e assim por diante. Agora, já imaginou uma criança começando pelo Silmarillion? As chances de ela largar a leitura e até o próprio Tolkien são grandes. O Silmarillion é meio denso, com tantos nomes de personagens, lugares, acontecimentos, então é melhor deixar ele um pouco para depois. Eu já quero descartar logo aqui de cara aquela ordem de leitura que coloca todos os livros de Tolkien, os nacionais e os importados, misturando com a história da Terra-média, com os outros livros mais canônicos, pegando pedaço de um, pedaço de outro, isso aí eu já não quero considerar aqui. Essa é uma ordem muito confusa e muito difícil de ser colocada em prática. São várias partes de vários livros misturados, às vezes você não tem todos os livros, então fica difícil. Não caiam nessa armadilha. Primeiro, como eu falei, você pode não ter todos os livros necessários. Segundo, que é muito fácil de se equivocar e acabar colocando o livro errado na frente do outro. E em terceiro lugar, para compreender a concatenação das histórias, vai ser mais difícil. Dito isso, eu prefiro aquele approach dos primeiros leitores de Tolkien, aqueles de quando ele ainda estava vivo. O primeiro livro lançado sobre a Terra-média, ou o Legendário, foi O Hobbit. Esse livro é a melhor introdução ao mundo subcriado de Tolkien. Além da leitura ser mais leve e divertida, ele em si próprio é um pequeno mundinho. Tem tudo aquilo que mais tarde seria expandido a níveis estratosféricos em O Senhor dos Anéis. Para saber mais sobre o livro O Hobbit, confira a playlist especial de 80 anos de lançamento. Eu vou deixar o link dessa playlist aqui embaixo na descrição do vídeo. Lendo O Hobbit primeiro, você consegue se ambientar bem na Terra-média e ter o vislumbre do vasto mundo que o aguarda. A sequência natural, é claro, é ir depois para O Senhor dos Anéis. Foi assim que os leitores da época de Tolkien tiveram contato com seus livros e assim que eles ficaram encantados. Imagina só você lendo e começando a fazer as ligações entre O Hobbit e O Senhor dos Anéis. Você descobre quem era aquele Rei Élfico lá da Floresta de Treva-mata. Aprende mais sobre os Barbas Longas. Expande a história dos Dias Antigos. Tem todo um charme você mesmo ir fazendo as suas próprias ligações entre os livros, ao invés de já pegar o Silmarillion e já ter tudo explicadinho. O próprio Tolkien reconhecia que o ingrediente especial de suas histórias é que elas mencionavam um passado distante, visível e ao mesmo tempo inatingível. Assim, quando lemos O Senhor dos Anéis e vemos alguns vislumbres das lendas mais antigas, isso instiga nossa imaginação e deixa um gosto de querer mais. Lendo O Senhor dos Anéis sem ter lido ainda O Silmarillion, você vê que tem todo um plano de fundo histórico. Desde as antigas Guerras dos Elfos contra o Primeiro Senhor Sombrio, uns tais de Beren e Lúthien que são antepassados de um importante personagem. Elfos partindo da Terra-média e indo para o Oeste. São coisas que você fica querendo saber mais. Porém, se você já começa pelo Silmarillion antes de ler, por exemplo, O Senhor dos Anéis, esse tipo de encanto se perde. Pois lá no Silmarillion ele já conta toda a história antiga. Assim, é como se ele já desse o spoiler de todo aquele plano de fundo que é misterioso. Por isso que eu recomendo começar pelo Hobbit, ir para O Senhor dos Anéis e só então partir para O Silmarillion. Fazendo dessa forma, você não perde o encanto da curiosidade e ainda consegue saciá-la em mais detalhes quando chegar no livro mais complexo. Sobre o que trata o Silmarillion e também a resenha desse livro, tem dois vídeos que eu indico aqui a vocês, que são os TTs nº 325 e 331. Mas antes de ir para o Silmarillion, existe um livrinho fininho que cabe aqui. Trata-se de A Última Canção de Bilbo, que na verdade é um poema escrito por Bilbo quando ele vai para os Portos Cinzentos. Assistam a resenha de A Última Canção de Bilbo lá no TT nº 35. Depois de O Silmarillion, o próximo passo é ir para Contos Inacabados. Como o próprio nome diz, são pedaços de histórias não terminadas, mas que complementam aquelas que já foram lidas nos livros anteriores. Como ele abrange todas as três eras, o ideal é ler mesmo depois do Silmarillion. Dessa forma, você já tem todo o contexto dos livros anteriores. E O Contos Inacabados vem para preencher algumas lacunas. Vejam a resenha que o César fez de Contos Inacabados lá no TT nº 43. Nesse ponto, muitas pessoas gostam de ir para os Três Grandes Contos, sobre os quais eu vou falar já já. Mas eu acho que é melhor parar e já ir para As Cartas de J.R.R. Tolkien. Embora esse livro seja muito biográfico, ele contém muitas e muitas explicações sobre o Legendário. Para quem não sabe ainda o que é Legendário, eu expliquei bem direitinho o que é lá no TT nº 238. Nas Cartas, Tolkien respondeu muitas perguntas dos leitores, além de esclarecer muitas coisas. Se antes os Contos Inacabados já tinham preenchido algumas lacunas, as Cartas então são uma fonte espetacular para preencher ainda mais. O que dizer, por exemplo, da Carta 131, onde Tolkien faz um grande apanhado sobre as Três Eras da Terra-média? Para entender melhor sobre o livro As Cartas de J.R.R. Tolkien, confiram lá a resenha do TT nº 33. Depois das Cartas e antes dos Três Grandes Contos, eu acho que seria bom uma leitura mais light já para ir se ambientando novamente na Terra-média. Podemos ir então para o livro As Aventuras de Tom Bombadil. É um livro curtinho de poemas que envolvem mais de um período da Terra-média. Inclusive, os poemas fazem parte do chamado Livro Vermelho do Marco Ocidental, sobre o qual foi falado lá no TT nº 357. Então, você tem a opção de ler As Aventuras de Tom Bombadil nesse momento que eu indiquei, ou mesmo depois de O Senhor dos Anéis, já que tanto este quanto o Bombadil quanto o Hobbit fazem parte do Livro Vermelho do Marco Ocidental. Eu gosto de colocá-lo mais para trás para não haver uma quebra de narrativa e estilo. Quem lê o denso O Senhor dos Anéis talvez prefira aproveitar o embalo e partir para o Silmarillion. O próximo passo é ir então para os Três Grandes Contos. Esses são os Pilares do Legendário e também as principais histórias das lendas antigas. Apesar de estarem contidos no Silmarillion, ganharam edições próprias. Estou falando de Beren e Lúthien, os Filhos de Húrin e a Queda de Gondolin. E a ordem seria exatamente essa. Basta olharmos o índice de O Silmarillion para percebermos que primeiro vem o conto de Beren e Lúthien. Dois capítulos depois nós temos de Turin Turambar. E mais dois capítulos após de Tuor e da Queda de Gondolin. Já tem resenha aqui no canal desses três livros. E vocês podem conferir lá nos TTs 299, 278 e 49. Quem chegou até aqui nesse ponto e já leu todos eles, já tem um nível avançado. Agora já é plenamente capaz de pegar a história da Terra-média. Essa é composta daqueles 12 volumes de escritos editados por Christopher Tolkien, que também são vendidos no box com três grandes tomos. Para saber sobre o que trata cada um deles, confiram o TT nº 25. Mas além dos livros do Legendário, sobre a Terra-média, também existem outros. Obras como Beowulf, A História de Cullervo, Mestre Gil de Hamm, não precisam de uma ordem específica. Vocês podem pegar a qualquer tempo, pois eles não entram na cronologia da Terra-média. E antes de encerrar o vídeo, eu quero dar uma dica de ordem de leitura biográfica de Tolkien. Ou seja, de livros que devemos ler primeiro para saber mais sobre a vida de J.R.R. Tolkien. O mais essencial e básico, é claro, é a biografia oficial, sobre a qual o César fez uma grande resenha lá no TT nº 268. Depois da biografia de Humphrey Carpenter, caso não tenha lido ainda as cartas de J.R.R. Tolkien, esse é o momento. Elas foram editadas também por Carpenter e são um complemento perfeito à biografia. O próximo livro que eu indico é o Tolkien and the Great War, de John Garth. Ele fez uma pesquisa bem detalhada e escreveu principalmente sobre o período em que Tolkien participou da Primeira Guerra Mundial. É um livro premiado e que merece lugar de destaque. Depois, creio que se pode ir para o livro The Inklings, também escrito por Humphrey Carpenter. É o principal livro que trata sobre aquele grupo literário formado por Tolkien e C.S. Lewis e outros expoentes autores de Oxford. Como complemento ao The Inklings, pode-se ir para Tolkien e C.S. Lewis, O Dom da Amizade, de Colin Durye, que foca mais na amizade entre os dois autores. Por fim, pode-se partir para a biografia chamada O Senhor da Fantasia, que não agrega muito em relação aos aspectos biográficos, mas faz um apanhado interessante da repercussão de tudo que envolve Tolkien. Para saber mais sobre esse livro, confira uma resenha lá no TT nº 105. Existem outros livros e bem importantes, mas para os fins deste livro, já está bom por aqui. Vamos então fazer a consolidação das listas. Música Então é isso, pessoal! Eu espero que esse guia auxilie os novos iniciantes leitores em suas jornadas pela Terra-média. Eu quero agradecer imensamente aos nossos padrinhos e madrinhas que têm ajudado a incrementar o Tolkien Talk. Muito obrigado a todos vocês que estão contribuindo. E seja você também um padrinho ou madrinha do TT e contribua para a evolução do canal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixa seu like aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve, clica no sininho e não perca mais nada. Curtam a nossa fanpage no Facebook, sigam o nosso Twitter e o Instagram, participem do nosso grupo de discussões Dragão Verde e também visitem o nosso blog. Sigam também os nossos parceiros. Os links deles estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Se for comprar algum livro de Tolkien, CS Lewis ou qualquer outro autor lá na Amazon.com.br, compre pelos links fornecidos pelo Tolkien Talk e assim ajude a financiar o canal sem custo adicional algum. Para saber como fazer isso, é só clicar no link que está aqui embaixo. Assine a Amazon Prime pelo link do TT que está aqui também na descrição do vídeo. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês! Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau, tchau!